Uma equipe de aproximadamente 100 voluntários trabalha para a realização da festa. Pessoal que tem se dedicado na preparação de cucas e pastéis. A comercialização começou na quarta-feira e segue durante a tarde de hoje. A Lourdes Marcon, a Márcia de Mário e a Lourdes Arcari integram o Conselho Administrativo da Paróquia, que é responsável pela coordenação de todo esse trabalho. Eu tive um chamado aqui, a gente trabalha com muito carinho, sair na chuva agora, entregar a cuca para clientes. Você não pode deixar de atender, isso é feito com muito amor mesmo. O trabalho voluntário, a gente recebe tantas graças, porque na realidade a gente trabalha com amor, com coração. Eu me sinto muito feliz e realizada por isso. Para mim é muito gratificante ajudar a paróquia, o meu bairro, né? E é um chamado de Deus, que a gente tem que ajudar e servir o próximo, né? A festa, em comemoração aos 25 anos da paróquia, conta com a programação festiva e religiosa, com o tríduo e missas, uma forma de celebrar a padroeira e a história construída no município. Torna-se algo muito especial, porque é a história de uma comunidade que começou pequena, começou de uma reunião entre alguns homens e o prefeito dessa cidade, numa casa aqui do bairro. E a partir daí começou a primeira comunidade, depois de um tempo, então veio a transformar-se em paróquia. E agora, celebrar os 25 anos é celebrar a história, é reviver todos os momentos que aconteceram aqui. A programação de aniversário de 25 anos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Pato Branco, segue na noite desta sexta-feira, com a ovelha no tacho e a missa crioula. No sábado, será a missa dos pioneiros. E no domingo, a grande celebração, a partir das nove e meia da manhã, e também com uma churrascada. Todos da comunidade são convidados a participar. No domingo, nove e meia da manhã, nós queremos nos reunir aqui na igreja, celebrarmos essa celebração comemorativa dos 25 anos, com a inauguração do vitral que foi colocado na frente de nossa igreja, onde era uma janela grande de vidros azuis. Tiramos aquele vidro e assim foi colocado um vitral comemorativo dos 25 anos da nossa paróquia, paróquia Nossa Senhora de Fátima. E você ainda que quer almoçar conosco, quer fazer acontecer também a festa social. Temos o churrasco à venda, churrasco de gado, de porco, aqueles que querem pegar aqui e levar para casa, tudo bem, se não, também o salão está preparado para acolher a cada um, para ficar aqui, para celebrar, para festejar conosco. Durante a tarde terá bingo, pela meia-tarde o sorteio da rifa também, que está sendo vendida de cinco televisões. Então, convidamos você para participar dessa paróquia, deste momento celebrativo da paróquia Nossa Senhora de Fátima.